O Faro Hotel São José dos Campos oferece uma noite especial para celebrar a data que ficará guardada na sua memória. Com decorações especiais e ambiente preparado com todo carinho para proporcionar o romance a dois. Venha desfrutar de um momento romântico em um lugar especial. Conheça nossas suítes e os pacotes especiais com decorações, dia da noiva e muito mais. Faro Hotel São José dos Campos, reserva 3512-9600. Conheça também Faro Hotel Taubaté. Se destaca na cidade por ter sido criado a partir de conceitos que trazem de volta a hotelaria, o conforto, a praticidade e a sofisticação. Com ótimo custo-benefício e com uma equipe de profissional altamente qualificada e bilingue. Situada no bairro Nobre da Independência, próximo à Via Dutra, local com fácil acesso aos principais polos industriais e vida noturna da cidade. Faro Hotel Taubaté. Avenida Assis Chateaubriand 187, Belrecanto, reservas 123609-1600. Faro Hotel São José dos Campos, Itaubaté. Faro Hotel Taubaté.